Bom dia, Leste de Minas! Bom dia! Por quê? Por quê? Balança, Leste de Minas! Balança, Norteste de Minas Gerais e os vales do Aço, Mucuri, Jequitonha, o Vale do Mucuri e toda a região da Zona da Mata Mineira. Sextou, BG! Hoje é sexta-feira, chegamos ao fim da semana, né? Quase no fim da semana, Balanço Geral está no ar para toda a região Leste. São mais de 170 cidades levando para você notícia, informação, diversão e muito entretenimento. Hoje, sexta-feira, obrigado pela sua audiência. Você que está aqui em Governador Valadares ou em alguma outra. Já ouvi, menino, que hoje é sexta-feira, sou! Já ouvi que hoje é sexta-feira, deixa eu falar aqui! Deixa eu falar! Cale a sua boca, menininho! Perdi o que eu ia falar! Olha pra você ver! Perdi o que eu ia falar! Balanço Geral levando para você os principais fatos que marcaram amanhã de hoje, sexta-feira. E também vamos repercutir, vamos repercutir alguns fatos da noite de quinta-feira. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho da sua audiência. Amo estar aqui com todos vocês até quinta-feira que vem, porque na outra sexta, na outra sexta, o campeão de audiência está voltando! Sexta-feira, agora sim, sexta-feira! Eu ouvi sexta-feira, 25 de agosto de 2023. O Balanço Geral está no ar! Obrigado pela audiência, pelo carinho. Bom dia, DS Profetinha, que não acerta uma! Bom dia, Gustavo País! Bom dia, Valber, Leonardo Porto, Ramonzinho Mariana, Vitor Gleice. Bom dia, Marcelinha Maria de Paulista, o Joãozinho Queridinho da Massa, o Arley, Camilo Oriol, Felipe Ribeiro, Abraão Cordeiro. Bom dia, pessoal! Olha só, imagens da nossa super câmera instalada no Pico da Ibituruna, mostrando para você a região dos bairros. Olha só, pegam muitos bairros aqui, Vila Mariana, Morada do Acampamento, uma parte da região central. Na parte de cima do vídeo, já é um pedacinho do bairro Altinópolis. E lá na virada, olha só, lá na virada, na parte de cima do vídeo, já começa o Granduquesa. Alguns bairros importantes aqui da região central de Governador Valadares. Pega também uma parte da região central e também outros bairros adjacentes. Temperatura pode chegar a 39 graus. Umidade relativa do ar variando entre 16% e 79%. Olha só, a temperatura vai pegar fogo, hein? 39 graus, miguinho. Chegou atrasado por quê? Bom dia para o senhor também. Bom dia para o senhor Lamonnier. Bom dia para o Evanique, que chegou super atrasado aqui hoje no Balanço Geral. Vai pegar fogo hoje em 39 graus, temperatura aqui em Governador Valadares. Vem para mim aqui, vem para mim. O Balanço Geral de sexta-feira não dá trégua nos crimes contra a vida.